E se você também nessa noite precisa de uma cura, de uma enfermidade física, eu não curo, ninguém aqui pode curar, mas está aqui nessa noite o médico dos médicos, o Senhor Jesus, Ele também cura, Ele salva, Ele restaura, Ele transforma a vida do homem, é o Deus que faz, e nessa noite vamos louvar este Deus que faz algo em nossa vida. A CIDADE NO BRASIL E assim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem, não, 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 não vem, então você pergunta a Deus por quê, o que eu vi sem dor pra não nos merecer? Misericórdia a Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vem, não, 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 não vem, então você pensa a Deus nascer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pergunta pra si, responde pra Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixam ver Que Deus tem algo que eu fico contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Criar as promessas, crê em Cristo Ele é contigo Deus vai poder acontecer O teu inimigo não vai entender Criar as promessas, crê em Cristo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Criar as promessas, crê em Cristo Ele é contigo Deus vai poder acontecer Deus vai poder acontecer O teu inimigo não vai entender Criar as promessas, crê em Cristo Ele é contigo Ele é contigo